Te deixou amar Levantari Na linha transporte Eija oce toldo que é mais Situa na carneta A CIDADE NO BRASIL 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 se chamou a filha eu não quero mais eu não quero mais eu não quero mais o que é para a gente eu não quero mais eu não quero mais eu não quero mais E aí Aí Deborah A George Muno Oste E aí Gostou Irmã Tá E aí E aí E aí E aí ele tem que estar em sua vida então ele comece com o acílito e aí mas ele vai aí ele mostrou a maioria do que ele vai Apoirlan Apoirlan Borulbo quí Ai, noi, pori Apoirlan 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 E Khochi Banzilou Aziz Anirado E Khochi Banzilou Aziz Anirado Que Saib O Childe Um Ambrar Resultado Um Ambrar Resultado Um Ambrar Resultado Ambrar Resultado Amém. 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 Amém.